Música Quem é essa garota que eu vejo? Olhando straight, atrás de mim O que é minha reflexão? Comenza, seremos rápidos como um rio Com força e bala de ondo, com paz Galera, estou indo ali no lugar muito legal Com essa camiseta E já quero passar pra falar pra vocês Que saiu um vídeo muito legal no Instagram do meu irmão Então é só entrar aqui E aí vocês vão assistir lá Túlio, vocês estavam se trocando, né seu safado? Oh my god Olha esse lugar Quero essa árvore na minha casa Eu sei que eu não posso, mas eu quero Ah, eu estou muito ansioso O jogo já está rolando porque estava muito trânsito Mas cheguei Meu Deus, eu estou muito feliz, sério Eu sou eu vir aqui Eu estou muito feliz Are you excited? I'm so excited Mariana, Túlio, faltaram só vocês dois aqui Merece um ponto até O Lakers estava atrás com 14 pontos Agora são só seis Mas eu confio em você, cara Não me decepciona E aí E aí E aí Olha esse cara Eu já estou confirmado que o Lakers vai perder Eu já estou bem triste Tudo bem, vida que segue E aí E aí Você está tirando na minha cara Bate na cara dele Eu estou bem triste Porque o Lakers está perdendo Bem triste Você jogou no nada, moço Eu estou irritado com aquele cara ali O número 13 Ele é tipo muito bom Ele acerta todas Eu estou bem irritado com ele Mas ele quer jogar sozinho Não se joga sozinho, moço Eu sou um bom professor, certo? Então... Despecito Despecito Quero Quero Eu Respira o seu cuelho despecito E a que te diga cosa sa do oito Deja Ah, shut up Ok, vamos tentar de novo Despecito Quero desnudarte Quero desnudarte A veces despacito A veces despacito Ferme nas paredes de tu laberinto Ferme nas paredes de tu laberinto E eu sou de tu cuerpo ou de manuscrito? Ferme nas paredes de tu laberinto I need to learn more about Hebrew Say, say A NIOEV ETA LAKERS A NIOEV A NIOEV ETA LAKERS ETA LAKERS What is this? I love the Lakers Yeah How can I say I'm really hungry? In Hebrew? Yeah I'm really hungry What? Again I'm really hungry I'm really hungry I'm really hungry I'm really hungry I'm hungry I'm hungry Okay, now I need to say I love Israel I love Israel I need I love I love At Israel At Israel At Oh, fuck At Again I love Yes I love At Israel Israel Yes I need Sorry, I forgot I love At Israel I'm the hottest in the street No, you probably hurt me Got a bag and fix my feet Hope you hold no way in the treat And I pay my mama pills I ain't got no time to chill See the host be mad at me Baby, bottle run Baby, bottle run Hey Baby, bottle run Tell me Baby, bottle run This is the greatest I, I I, 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 I, I Fala aí, galera Tudo de buenas Olha o sol, olha o sol Bom dia, mundo Boa tarde, já, né Já são uma hora Galera, eu preciso da ajuda de vocês É O que vocês querem que eu compre Pra poder gravar vídeo com o Túlio Pro canal Tipo, sei lá Doces estranhos aqui Brinquedos estranhos Me ajuda aí Comenta lá na minha última foto Por favor Uma film Comenta lá na minha última foto Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.